Olá, eu sou Clarissa Tessio, deputada estadual em Pernambuco. Pessoal, todos nós sabemos que o Brasil está sendo palco das maiores violações de direitos humanos da história. Tudo isso em nome da pandemia, com atos ilegais que são realizados a mando dos governadores, dos prefeitos. Então vamos relembrar aqui em Pernambuco. Esse aí chocou a nível nacional. Um senhor foi preso porque estava caminhando na orla. Veja aí outra arbitrariedade. Uma moça de biquíni que estava andando na praia também foi presa. Você lembra dos carros detidos porque estavam em uma carreata com a bandeira do Brasil? Mais um absurdo. E agora com feirantes no centro da cidade do Recife que foram humilhados e tiveram os seus bens apreendidos. Esses casos aí relatados foram só aqui em Pernambuco. A população está revoltada, tendo os seus direitos violados. Mas nisso tudo surge uma excelente notícia. E quem conta é a nossa querida ministra. Acabei de assinar agora, às 10 horas da manhã, um importante acordo com o doutor Aras, com o Ministério Público Federal, um acordo entre o nosso Ministério e o Ministério Público Federal para investigações imediata, é um termo de cooperação, de todas as violações de direitos humanos e violações de direitos fundamentais em nome de combate à pandemia. É muito bom sabermos que o governo federal está do lado do povo. A nossa ministra tem sido uma guerreira. Falou o que todos nós gostaríamos de ouvir. Então a gente está vendo o que a gente está vendo no Brasil hoje. Exageros, violações de direitos, violações de direitos fundamentais. E não é um caso, não. Aqui no nosso Disque 100 e no Ligue 180, nós estamos com mais de 7 mil. Eu vou repetir, Datena. Mais de 7 mil denúncias de violações de direitos humanos em nome de combate à pandemia. Então não dá mais para a gente ficar só recebendo as denúncias. Hoje de manhã, assinamos esse termo de acordo. Todas as denúncias estão sendo enviadas para o Ministério Público e o compromisso do Ministério Público Federal do recebimento das denúncias e a instauração imediata de providências. É muito importante que a população conheça os seus direitos e denuncie essas situações de violência. Então eu deixo essa dica aqui para você. Denuncie no Disque 100. Você também pode baixar o aplicativo Direitos Humanos Brasil. E aí você coloca lá fotos, vídeos ou documentos demais que comprovem a violação. Mas não deixe, não deixe de denunciar. Deputada Estadual Clarissa Tércio Clarissa Tércio Clarissa Tércio Clarissa Tércio Clarissa Tércio